E todo mundo mitou na rodada 7, a gente foi bem 82, valorizamos 10 cartoletas, porém 2 dos nossos não jogaram E fala galera, aqui é o Luiz, hoje bem-vindo a nossa 8ª rodada do Cartola FC Já vou pedir pra você ir deixando o seu like cabuloso e também inscreva-se no canal rumo aos 600 mil inscritos, já se inscreve E obviamente deixa a mitada aí nos comentários, como sempre, respondo muito, dou o coraçãozinho, dou o likezinho, é nóis Nessa rodada, como já mostrado, a gente fez aí pessoal, 82, eu sei que muita gente passou dos 100 pontos nessa Mas pô, eu tô muito feliz porque o que eu queria eu conseguir, patrimônio pessoal, 10 cartoletas em uma rodada é muita coisa Lembrando que a live na cubi.tv barra 5 vai ser na sexta-feira a 1 da tarde pessoal, o mercado fecha mais cedo, na sexta-feira à noite Por causa que vai ter Vasco e Inter E obviamente, quando você queira virar sócio, meu e do Camino joga 10, os nossos times foram melhor nos sócios dessa rodada, em vez da outra Na outra, o time dos sócios fez 100 pontos, enquanto o do vídeo fez 114, numa rodada que ninguém foi bem Isso que é um mérito meu que eu posso falar, não tirando o mérito de vocês que foram bem nessa Mas poxa, nessa rodada muita gente foi bem Na passada, eu acho que 114 pontos foi um dos melhores do Brasil Contando que o Cartola tem 4, 5 milhões de times, acho que eu fui um dos melhores do Brasil Acho que sim Mas enfim, vai ter um card aqui em cima pra você olhar um vídeo de por que que se torna sócio e como que se torna Então dá uma olhadinha, bem bacana, time dos sócios da Finco, junto com o Camino joga 10, é isso A minha tática vai continuar a mesma de não sofrer gols e eu vou indicar os mais caros pra vocês Que é Tadeu, Lomba e Everton Esses são os caros que eu acho que devem manter o SG quase de certeza Mas a opção mais barata e mais bacana que eu acho, pessoal, é o do Paulo Vitor, tá? Paulo Vitor é o que eu indico pra vocês Goleiro aí do Grêmio ou Fortaleza Ele, infelizmente, vai ter dois jogos muito pertos Eles vão jogar pela Copa do Brasil contra o Atlético de Planaense Depois eles vão viajar pra jogar final de semana contra o Grêmio Então é bastante jogo em pouco tempo Eu acho que o Fortaleza vai ficar meio cansado, assim como foi contra o Flamengo Tem chance do Paulo Vitor manter esse engenho e fazer uma defesa difícil É assim que eu espero e é por isso que eu vou colocar Por mais que o Grêmio não esteja jogando bem Eles estão em 18º no Brasileiro E é assim que eu vou continuar Na zaga, pessoal, já vou pegar meu primeiro zagueiro que vai ser ele Pedro Jeromel, tá? Pedro Jeromel contra o Fortaleza Foi mal na última Espero que nessa ele vá bem Mesma coisa que vai acontecer com o Fortaleza Vai acontecer com o Corinthians Vai enfrentar o Flamengo Um jogo dificílimo pela Copa do Brasil Fora de casa, perdendo de 1 a 0 E depois vai lá pra Minas Gerais e enfrentar o Cruzeiro O Corinthians vai estar cansado e pode ter que o Cruzeiro precisando de vitória Que também não tá muito bem Faça um bom jogo e leve aí a vitória Então pode ser que o Dedé mantenha o SG Mesmo o Cruzeiro não estando muito bem ultimamente Mas o Corinthians é um time muito bom É meio arriscado Porém é o Dedé também, né? Dá pra gente fazer essa aposta O Vasco não tá muito bem Porém é fora de casa Eu fico com um pouquinho de pé atrás Vitor Cuesta e o Emerson Santos estão valorizados, né? Foram muito bem contra o Havaí E eu tomei assim de apostar no meu argentino preferido Porém é uma puta ideia da hora A zaga que eu colocaria é Luan Ou aqui o outro zagueiro do Palmeiras O Antônio Carlos Porque o Gustavo Gomes não vai jogar Acho que é até o Antônio Carlos Por ser mais barato E ser mais fácil de valorizar Mas o Luan não é uma mal opção Tô com um pouquinho de raiva Porque eu botei na última E ele não jogou Quem jogou foi o Antônio Carlos Ok Um Léo eu também colocaria Alguns zagueiros do São Paulo Mas eles não estão acostumados A pontuar bem, né? Aquele Walter foi o melhor até agora Que eu vi que fez 6.7 Na rodada que eu coloquei contra o Bahia E a nossa escolha vai ser ele Luan do Palmeiras Custando 10 cartoletas Ele que desalorizou Na última partida que ele jogou Contra o Botafogo Mesmo pontuando 5, né? Ele tava 11 Ele tava caro 11 ou 12 Mas enfim O Antônio Carlos é bom zagueiro Mas eu prefiro ainda mais o Luan E o primeiro lateral vai ser ele Marcos Rocha Eu queria o Diogo, pessoal Mas na minha tese Na minha estatística Rony do Atlético Se acabar jogando É um cara que vai muito pra cima Tenta o drible E o Marcos Rocha É um ótimo marcador Então ele aí É a maior saída Pra gente conseguir Alguns desarmes Na minha opinião Pode ser que eu esteja equivocado Mas eu acredito que o Marcos Rocha Vai roubar mais bolas Que o Diogo Barbosa O outro lado da Nego Botaria Seria o Egídio do Cruzeiro Eu acho que é um cara bom É pra roubar a bola E também pra fazer Uma pontuação com assistência O Jefferson do Goiás Que deve manter o SG Contra a Chapecoense É um cara que vem roubando bolas Tem duas roubadas de bola Por jogo Mais cinco do SG Oito pontos Perfeito Leonardo Gosto bastante dele Ele pode ser uma boa opção Porém triplicar Jogando o Grêmio Eu não vou fazer isso Eu vou acabar colocando Reinaldo Vai ser a minha aposta Da rodada Eu acho que é um cara Que de vez em quando Dá uma mitada E contra o Havaí Fora de casa Pode ser uma delas Ele que atua Na mesma do Wendel Que acabou roubando Muita bola Nesse último jogo Contra o Havaí Eu vou fazer essa aposta Pessoal Vamos ver Se dá certo Reinaldo Eu acho que o São Paulo Pode manter o SG E fazer aí alguma coisa Com roubadas de bola Assistências Ou até um gol O Reinaldo já fez gol Meio de campo Tá um pouquinho complicado Eu não vou mentir pra vocês Eu vou começar com ele O William Arão Contra o Fluminense Eu gostei muito Do Bruno Guimarães Contra o Fluminense também Meio de campo Tá complicadíssima Essa rodada pessoal O William Arão Pra mim é uma ótima opção Ele faz a mesma Que o Bruno Guimarães Ele faz a transição Da zaga do Atlético Pro ataque E o Bruno Guimarães Jogou muito primeiro tempo Eu assisti o jogo Lá da Arena Infelizmente Não pude ver o segundo Depois ele baixou a nota Mas ele tava jogando muito Eu acho uma boa opção aí O William Arão Com certeza CSA e Botafogo CSA tá fragilizado Falei pra vocês Que eles não costumam Tomar muitos gols Aí em casa Porém um Cícero Um cara aí que é Barra pesada Sofre muita falta Hudson de São Paulo Também contra o Havaí Fora de casa Me parece um bom nome Bruno Henrique Contra o Atlético Para a Anaense Tá bem desvalorizado É um cara que eu colocaria Com certeza Thiago Galhardo Em casa Contra o Bahia Bahia é um time aí Que abre espaços Para os times Eu acho que o Galhardo Pode deixar uma assistência E um gol Nessa última Ele fez 8.6 Isso aqui sem gol E sem assistência Thiago Galhardo Tá mitando Tá com uma das maiores Médios do Cartola De Rafael contra o Cap Também me parece uma boa jogada Porém no último jogo Porém no último jogo Ele fez 4 faltas Tomou um cartão Só nisso Dá menos 4 pontos Foi bem Porque ele deu assistência Pro gol do Dudu Se não teria ido pior ainda Thiago Neves Me parece um ótimo nome Ele tá jogando bem Pelo Cruzeiro E é o que eu falei O Corinthians vai tá cansado Pessoal Pega o Flamengo No Rio E depois viaja Pra BH Eu acho que é um jogo Bacana pro Thiago Neves Seja apostar Numa derrota Do Vasco Que eu acho que pode Se que aconteça Lindoso E Nonato São os melhores nomes E também indico O GPR do Grêmio É um cara que chuta Bastante fora da área Ou o Robinho Aqui Do tão querido Cruzeiro Vou começar Com o William Arão Não tô gostando Muito da fase Do Fluminense Eu sei que é clássico E é por isso Que eu vou apostar Em roubadas de bola E quem sabe Alguma assistência O gol do Arão Que foi o pior meia Do Flamengo No último jogo E eu tinha ele Então eu vou apostar Que ele vá se redimir nesse Bruno Henrique Vai ser o nosso segundo escolhido Vai pegar o Atlético É um time que sempre fica Com a posse de bola Nunca tenta dar uma cifada E ele é um cara Que desarma muito bem E intercepta Então eu vou apostar Em roubadas de bola dele E quem sabe Algum golzinho É um cara que chuta Chuta mesmo Então o Bruno Henrique Pra mim é uma ótima opção Ainda mais por estar desonorizado E a minha terceira opção Pensei bastante Queria botar o Hernandes Que é contra o Havaí Um Hudson Um Thiago Galhardo Com certeza Se pá até um Thiago Neves Ou um Jean-Pierre do Grêmio Mas eu vou ser Globista E vou colocar Nonato Vai ser a minha escolha Gosto bastante dele Pessoal Ele é um cara aí Que tá jogando muita bola Não foi bem Nos últimos dois jogos Contra o Paissão Do Fora de Casa E também No Beira Rio Agora contra o Havaí Mas eu vou apostar De novo nele Eu tô sentindo Que nesse jogo Contra o Vasco Ele vai despontar É isso que eu tô sentindo Não quer dizer que vai acontecer Por isso que eu dou Mais opções pra vocês Porque eu posso Estar sendo Globista Por isso aí Que tem muitos jogadores Que eu já falei Pra terminar Vamos pro nosso Tão querido ataque Vou começar com ele Falando do Bruno Henrique Que vai enfrentar O Fluminense E contra o Fluminense O Rony Deito Eu sei que foi Fora de Casa O Fluminense jogando Porém cara Bruno Henrique Joga na mesma posição Tem algum defeito ali Que os caras Não conseguem marcar bem As jogadas de gol Foram sempre Por aquele lado Então o Bruno Henrique Eu acho que em estatística Tem muito mais chance De fazer ele Porque ele tá jogando Muita bola Chuta bem Dribla bem Bruno Henrique Pra mim Uma das opções Unânimes Nessa rodada Dudu também Uma ótima opção Contra o Atlético Que fora de casa Seja com o titular Ou não Não joga bem Quase ganhou do Flamengo Mas enfim Nico Lopes Vai ser a referência Do Inter Porque o Paulo Guerreiro Não vai jogar Niquinho Que não vem Fazendo aquelas partidas Por isso que eu não Vou colocar ele E sim o Nonato Eu tinha que ter Alguém do Inter Não tem como Leandro Barcha Que na última partida Que jogou Fez 9 pontos Pessoal Quase 10 Só com chute E roubada de bola Ele é um cara Que chuta Que rouba a bola E de vez em quando Marca os golzinhos Então o Barcha Com certeza Contra a Chapecoense Ótima opção E se tu quiser apostar Fred tá bastante Desvalorizado A defesa do Corinthians Tá boa Mas de novo Corinthians vai tá cansado Pessoal Contra o Flamengo No meio da semana Pela Copa do Brasil Vai ser um jogo quente Mas eu vou começar Com ele Vai ser a minha aposta E a segunda Além do Reinaldo Eu vou com mais uma aposta Que vai ser PP Sim Eu sou colorado E vou colocar o PP do Grêmio Ninguém conhece ele No jogo contra o Flamengo O Fortaleza abriu muito O lado direito deles Que é por onde joga o PP Pelo lado esquerdo do Grêmio A quantia de bolas Que o Arrascaeta meteu Pro Gabigol Em profundidade Foi absurdo Cara Então a gente pode esperar Do PP Algumas arrancadas Dele correndo Por aquele lado Ou que se pá Até uma assistência O PP é um jogador Que entra na área Que chuta Então Esse aí é uma aposta Eu prefiro muito mais o PP Do que o Viseu Nessa estatística Que eu vi No jogo contra o Bahia E também do Flamengo Contra o Fortaleza Então o PP Vai ser a primeira escolha do time Eu tenho que ter alguém No meio Pra frente do Grêmio Queria colocar o Leandro Bárcia Mas não vai ter espaço E os outros dois atacantes Do Afinco Serão eles Dudu Palmeiras E o Bruno Henrique Do Flamengo Ótimas opções Não tem como os dois aí Chutam muito a gol Roubam um bode De vez em quando Eles são os mitos aí Os craques Dos seus times E não acredito Que não vai dar Pra botar o técnico Que eu queria Que seria ele Renato Gaúcho Tô apostando muito Nesse jogo do Grêmio Mas como falta 40 centavos De cartoleta Vou botar o Claudinei Oliveira Aqui do Goiás Um cara que tá Fazendo um bom trabalho lá Espero que o time dele Vá bem Por mais que não tenha Nenhuma peça A gente tá bem completo De Palmeiras Velho Meu Deus do céu Eu tô aí Tô aí com bastante jogadores Acredito muito Que fora de casa O Atlético Não vá tão bem assim Eles já mostraram Que fora de casa Eles ficam perdidos E é o Palmeiras Cara O Palmeiras aí É muito bom E aqui tá o time Dos bons e baratos Pessoal Nosso time dos bons e baratos Vai ficar 99.99 Coloquei bastante repetidos Eu vou parar De botar os bons e baratos Com outras alternativas Pra vocês Vou colocar basicamente Um time parecido Um pouquinho mais barato Mas mantendo aí O que eu acho mais importante E o Pedro Joromel Vai ficar como capitão desse Acho que ele pode fazer Uma boa partida Contra o Tram Querido Fortaleza Assim eu espero Confirmei o capitão nele E bora lá Esse é os bons e baratos Eu vou colocar o Eric Eu acho que o Eric Fora de casa Contra o CSA Pode fazer alguma coisa Por mais que o CSA Não sofra muito gol Em casa E o meu capitão Vai ficar por conta dele Bruno Henrique Pessoal Bruno Henrique É o que eu falei pra vocês Rony Me tocou Contra o Fluminense Na última partida Jogando pela ponta esquerda E é por onde o Bruno Henrique Atua E eu acredito bastante Que vamos fazer Uma apontação bacana Pelo menos uns 10 pontos Com o jogador do Flamengo Mas botaria Num Pedro Joromel Pra ser mais seguro E faltou cartoletas Pessoal O time ficou bom Tá começando a ficar bom Cada rodada A gente tá ganhando Algumas cartoletas Ainda assim Coloquei jogadores Que estão desvalorizados Alguns desvalorizados Espero que nessa rodada A gente vá melhor ainda E que na próxima A gente tenha aí 150 Seria muito top Eu acho que os times Ficaram bacanas Pra essa rodada Pelo menos de início Muita coisa pode mudar A gente vai ter os jogos No meio da semana Vamos ficar ligado Que eles são muito importantes Pra gente poder fazer A escalação final Na sexta-feira Lembrando que vai ter live A uma da tarde A uma da tarde Na sexta Antes do mercado fechar Espero que todo mundo Possa colar Quem não puder Fica tranquilo O vídeo de revisão Também será feito Como sempre E caso não tenha Vídeo de revisão Eu aviso nas redes sociais Nos meus stories Que saem no Facebook E Instagram Eu coloco Todas as mudanças A intenção é que Vocês vejam os vídeos E peguem as melhores dicas Obviamente Mas é que vocês querem Tanto saber o meu time Já que é tão importante Eu coloco Se tiver mudança no time Eu não fazer um vídeo novo Vou colocar no Instagram Assim como se tiver mudança Do time da revisão Deixa o seu like E também inscreva-se no canal Pra gente conseguir Chegar a 600 mil inscritos É muito importante Eu acho que já falei tudo Um grande abraço Luiz Um beijo no coração De todos vocês E até o nosso próximo vídeo Eu acho que é isso E se você gostou Deixa o like Inscreva-se agora E também clica no geninho Pra ser me notificado Quando tem algo novo Redes sociais É tudo a finco Procura que tu vai me achar Tamo junto Um grande abraço do Luiz Um beijo no coração De todos vocês E até o próximo vídeo